Fala meus amores! Então hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que na verdade eu estava muito ansiosa para fazer. Eu já estava querendo fazer, ó, faz tempo, mas eu estava esperando todas as coisinhas chegarem, que é, está tudo aqui dentro dessa caixa, que não veio da China, porque eu não ganhei essa caixa de presente. Está tudo aqui dentro, todos os produtinhos de material escolar que eu comprei no AliExpress. Eu fui, conforme foi chegando, que já começou a chegar no ano passado, tipo em novembro mais ou menos, o último chegou agora no iniciozinho de janeiro, então é um tempo mais ou menos esperado para as coisas da China chegarem mesmo. Eu não usei nada, está tudo aqui para a gente abrir juntinhos e eu ir mostrando para vocês. E eu acho que vai ser muito legal esse vídeo, eu vou amar abrir as coisas com vocês, vamos lá. Claro, eu abri para ver o que era dentro, porque eu podia ser coisa do meu irmão, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou de qualquer outra pessoa aqui da casa, mas eu não, tipo, testei as coisas. E nem ela desse gênero, e eu estou muito ansiosa para mostrar para vocês, e falar os precinhos e tudo mais, bem certinho. Vai ser meu irmão. Ok, então vamos começar a abertura da caixinha. Gente, sério, isso vai ser muito legal. Bom, vamos começar com o que está por cima, né? Então, eu comprei um muito post-it, vários post-its diferentes. É, muito, muito bonitinhos, tipo, olha esse daqui, vamos abrir agora, estou, ai, vou abrir. Tá, vamos ver. Esse daqui que é tipo de cartinha. Ai, ele cola embaixo, ó, eu não sabia. Ah, gostei. Achei diferentão, ó, ele cola embaixo. Bem legal, deixa eu ver a cola. A cola é boa, gente. Ó. A colinha é top. Adorei. Eu já vou colar os dois aqui, porque, né, sou dessas mesmo. Olha que legal. Gente, adorei, tá? Então, são dois grupinhos de post-its. Os preços, gente, eu vou botar aqui na tela, tá? Porque eu não lembro tudo de cor, então eu vou botando os preços conforme eu for falando. E eu vou tentar ver se ainda estiver disponível. Eu vou deixar os links também na caixa de descrição, porque eu acho que tem algumas coisas que não estão mais disponíveis. Ó, mais um joguinho de post-its. Eu lembro que quando eu comprei, porque eu sou meio tonga pra comprar, eu achei que vinha um só e era sortido. Mas, enfim, ganhou todos. Era tipo um kit. Então, saiu bem barato, né? Como vocês devem imaginar. Então, vamos ver. Esse daqui é uma bolsinha, tem outro que é um caderninho e uma ampulhetinha. Bem linda. Ah! Ih! Já soltou aqui o troço. Vamos ver se cola. Ah, colou. Tá de boa. Colou mais ou menos, né? Mas vamos ver aqui. A qualidade é pra ser igualzinha a desses aí, né? Porque é tudo da mesma. Comprei tudo bem juntinho. O que é que vai soltar? Bem luta mais demais. Vou lutar aqui, a gente já vai testar tudo. Bom. Mais um. Igual. Só que esse é tipo com clips e pastinha. Eu achei mais sério. Um pouco menos divertido também. Mas é divertido, assim, com certeza que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas, enfim. Também, ó. De colar. Cola por baixo. Ó, mais um que saiu, gente. É. Isso que dá a fazer ao vivo, não é mesmo? Mas, enfim. Ó. E vocês viram que é sempre o do cantinho aqui, ó. Que sai. Mas a cola, aparentemente, me parece bem interessante. É a primeira vez que eu compro o material escolar da China, gente. Então, eu não sei mesmo qual é a qualidade das coisas. Mas eu conheço gente que já comprou e que diz que é super boa as canetas e tudo mais. Próximo, vamos... Eu vou pegar os dois que são... Olha que coisa mais linda. São também post-its. Só que, olha só. Degradê, um rosinha e um azul. Gente, lindo. Eu fiquei apaixonada quando eu vi. E eu falei, eu preciso. Eu achei maravilhoso. Eu não vou desgrudar todas as cores. Eu vou escolher, tipo, uma corzinha só pra gente ver como é que é a colinha. Ai, a cola é um pouquinho pior que a desse aqui, hein. Mas gruda, ó. Então, eu amei esses. São meus favoritos, eu acho. Na real, não sei. Tem vários lindos. Vocês vão ver só. Mais post-its. Vocês estão vendo, né? Que meu negócio foi post-it dessa vez. É uma das coisas que eu realmente mais uso pra anotar em livro. Colocar no meu planner. Por isso que eu comprei tantos. Porque eu adoro pra enfeitar. Eu acho que fica super fofo. Acho super prático também. Esse daqui eu achei, honestamente, meio ruim. Porque olha como ele é muito enfeitado. Ele é muito enfeitado. Então, eu só tenho esse espacinho pra escrever. E tudo isso em volta. Tipo, achei meio ruim. Mas, como eu disse, acho que veio o mesmo kit desse. Porque eu não lembro de ter comprado ele separado. Mas, enfim. Olha, tipo, é muito pouco espaço. Mas, né? Ainda assim, é muito legal. Fica fofinho pra enfeitar as coisas. E aí, chuta, o que que vem agora? Post-it, né, gente? Porque é disso que eu sei brincar. De comprar post-it. Gente, é muito mais barato. Fiquei super encantada com os post-itinhos. Mas olha que lindo. Esse daqui são bem pequenininhos. É legal só pra você marcar, tipo, um horário. Ou algum, algum, tipo, compromisso que você tenha. Uma prova, uma data, alguma coisa. Eu achei eles muito fofos. São, tipo, balanzinhos. Esse aqui é um relógio. Achei lindo. Então, vamos ver qual que é desse aqui. Gente, ele é mais grosso, tá? Ele é mais grossinho. Que os outros, a folha. A colinha achei meio fraca. Mas gruda também, ó. Puro dor, tranquilo. Eu vou escolher mais um quadradinho pra gente... Ai, achei esse aqui muito fofo. Muito, muito. Ele é um... É que tá estourando um pouco. Mas dá pra ver, talvez. Mas ele é um balãozinho com, tipo, um símbolo de espadas das cartas. Muito fofinho. Esse aqui tem um coraçãozinho também aqui na pontinha. Que é muito miudinho, né? Então fica meio difícil aí de ver. Mas gruda também, ó. Achei que tá grudando bem as coisinhas aqui. Acho que vai dar pra... Vai dar pra usar, hein? Que chuta, o que que vem agora? Mais post-its. Mas esse aqui são mais daqueles marcadores de página. Eu achei muito legal. Porque eles são em forma de lápis. E vem uma régua. São em forma de lápis. E eles vêm numa réguinha. Vamos ver. Porque um já soltou da réguinha, né, gente? Mas é só colar também. Sem muita treta. Vamos abrir aqui. Olha que legal isso aqui. Vou colar ele mais certo depois. Mas olha que legal. Tipo, é uma réguinha. E vem esses marcadores aqui de página. Ó, eles são desses transparentinhos. Tá vendo? E aí você coloca assim, ó. Pra marcar isso. A matéria. Marcar o que você tá lendo e tudo mais. E eu amei as cores. São super neon. Chamam muita atenção. E dá pra fazer uma boa divisão. De, tipo... Muito importante. Menos importante. Revisar, sabe? Tipo, essas coisas. Achei super legal. Super prático. E essa réguinha aqui eu achei ótima também. Gente, esse aqui é muito legal. Eu achei ele muito fofo. Eu comprei ele, na verdade, pra tutoria. Que eu vou ter que carregar alguma coisa pra anotar. No meu jaleco. No bolso de jaleco. Então ele é super pequenininho. Tá vendo? Ele é muito bonitinho. E dentro, olha como ele é. Tem aqui alguns marcadores de página. Desse tipo de post-it. Aqui tem mais um tipo de post-it. Que é o bloquinho. Vem essa caneta super fofinha. Vamos testar já a caneta. Ó, gostei da caneta. Vou testar ela aqui. Gente, é ótima a caneta, hein? Desliza super bem. Escreveu de cara já. Hum, gostei. E aqui, né? Um bloquinho de anotação. Então fica super fácil. Você tem que carregar, sabe? Pra algum lugar. E também, gente. Pra dar de presente. Sabe aquela coisinha que é bom ter em casa? Pra dar de presente. Às vezes em datas comemorativas e tudo mais. Às vezes é sempre bom pra dar de presente, sabe? Minha mãe adora ter essas coisas em casa. Pra isto. Mas eu achei muito legal este. Eu fiquei apaixonada. E eu acho que vou usar muito esse semestre. E no próximo também. Eu vou usar, acho que até acabar. Eu amei. Achei uma graça. Uma gracinha mesmo. Ah! Mais um post-it. Gente, esse aqui. Eu tava louca por ele. Eu não sabia onde comprar. E daí eu achei no Ali. Na verdade, foi ele que impulsionou toda essa minha compra que vocês estão vendo. Olha só. É um post-it com estampa de mármore. Gente, mármore tá, tipo, super na moda no Instagram e tudo mais. Fica super lindo nas fotos. Tipo, aqui é mármore e aqui é um mármore mais cinza. Então, tipo, sério. Eu fiquei apaixonada quando eu vi. Tinha várias cores de mármore. Tinha vários formatos também. Tinha isso aqui triangular. Tem vários. Se você entrar lá e colocar, tipo, post-its, você vai ver que tem, tipo, muitos, muitos mesmo. Então, eu adorei. Né? Obviamente que eu amei. Porque foi isso aqui que me fez comprar todos esses outros post-its. Ele era o mais caro, eu acho. Mas a qualidade é ótima. A folhinha é mais grossinha. E aí eu tô vendo que a cola é super boa. Ele lembra um pouco mais a qualidade dos post-its originais mesmo. Mais um post-it. Agora, esse aqui eu achei muito divertido. Ele é em forma de band-aid. Sim, em forma de band-aid. Eu adorei isso aqui. Vamos abrir. Como é que abre? Olha que legal. Olha, é muito, muito legal. Olha só. Ele é, tipo, realmente em forma de band-aid. E ele é assim, ó. Ele é só na pontinha também. Então, você pode usar pra marcar página como esses. Ou como esses aqui. E ele vai grudar assim. Pra você fazer anotaçõezinhas. Eu achei muito legal. Muito, muito legal. Dá pra deixar recadinhos. Bom, todos eles dá pra deixar recadinhos, né? Mas eu achei esse aqui muito fofo. Pra você deixar recadinhos motivacionais, assim. Pra quem quer fazer medicina, sei lá. Enfim, achei muito legal. Agora vamos pras coisas que não são post-its. Que são bem poucas, na verdade. Então, eu comprei essas canetas. São canetas em forma de comprimido. Ó. Elas são assim. Muito legal. Eu achei ótimo pra carregar no bolso, sabe? Colocar na bolsa e tudo mais. Porque ela é bem pequenininha. E ela tem a pontinha fina. Então, ela escreve muito bem. Ela tem a pontinha super fina. E ela esliza bem. Ela parece essas canetas... Bic, sabe? Aquelas canetas Bic, que são amarelinhas. Então, parece essas canetas quando você escreve. Então, elas são ótimas. Na verdade, veio mais outras duas cores. Que eu acabei dando pra minha mãe. Ela gostou também. Então, essas são as canetas. E pra terminar... Eu comprei marca-textos em forma de seringa. Pois é, né? Acho que eu gosto mesmo da minha faculdade. Eu achei muito legal isso aqui. Vamos testar os marca-textos. É que, na verdade, eu já tinha um cor-de-rosa. Mas ele é um pouco mais grosso, assim. Então... Quando eu vi esses, eu falei... Ah, vou ter que comprar pra ver... Qual que é... Ah, gente! Até bom, ó! O negócio funciona. Ó! Bonzinho! Gostei! Então, marca-textos é sempre útil. E teve mais uma coisa que eu comprei que não está aqui. Que foi um estojo de silicone. Que eu não vou mostrar. Por quê? Eu já mostrei ele num outro vídeo. E também, porque eu sei que não tem mais pra vender. Então, eu decidi não mostrar. Se eu achar, o link eu deixo aí embaixo. Mas a última vez que eu olhei, ele estava já indisponível. Por isso que eu não vou mostrar. Mas é um estojo de silicone, cor de rosinha. Bem bonitinho, fofo. Mas por esses motivos aí que eu acabei de falar, eu não vou mostrar ele. Mas, enfim, esses são os meus materiais escolares comprados da China. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece aí de se inscrever no canal, de deixar um comentário, de curtir o vídeo. Me diz aí o que você achou, se você tem mais sugestões de vídeos, o que vocês gostam de assistir, tá bom? E não esquece também de me seguir lá nas redes sociais, que eu amo interagir com vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.